E aí, beleza? Hoje vamos estar aqui com a minha build padrão agora, se tornou a minha build padrão que é Sprint Brush ou Arrancada Explosiva Um Breaker ou Kling Iniquebrável Extraoficialmente E Sabotador A minha build padrão agora Acho bem divertida E vou levar uma lanterna Uma bateria Que adiciona 2 segundos de uso E mais A lâmpada Que aumenta 20% o brilho E aumenta 10% a duração da cegueira E De oferecimento vou levar O bolso de giz Pra aumentar a sorte E A build bem padrão, e é isso Bora fazer uma partida lá Bom, caiu o mapa do palhaço O Killer tá com alguém Já chibatou alguém Ah Ele já tá com o perseguidor no Tiffle Passou ali do lado, ele é o Renato O Renato é o cara que tá jogando comigo Nós estamos de jogo ali É o Killer tá com ele É bom eu casser um gerador pra fazer Já que ele tá em chase, fazer a chase dele e render né Então vamos pegar esse gerador aqui Ele tá lá Opa A Nia já tá aqui fazendo Faz a entrega dela E Bora fazer o gerador aqui Em duplinha de 2 Ele tá lupando lá ainda Lupa ali é meio forte então Deixa eu segurar um pouquinho mais ali Nossa o que tá batendo na cabeça Tive que desviar aqui Tá bom ele caiu ali Eu vou tentar sabotar o gancho ali E eu tento a lanternada Errou Ah ele sofreu ali Eu só botei o gancho Ele olhou pra cá Ameaçou o vinho e não veio Vou tentar tankar ele que você sai Chegou da minha Bom ele conseguiu sair Agora eu não sei se tá comigo Vou vir aqui e olhar pra tudo Porque o controle tá foda Se eu vejo a patroia ele vai te correr E ele tá tremendo Se quiser parar ali Bom ele tá com o cara lá E eu vou lá o O aleatório A linha A linha terminou o gerador Ótimo Bom Então não tapar o pau né O gerador não vem É Eu vou lá Eu vou lá falar o cara Bom o que ele tá passando aqui perto Ah viu o Renato ali Vou tirar o Leo É tirar o Leo A linhazinha já passou na frente ali E ele passou e tirou ele Vou fazer o gerador daqui então Vou fazer o renda ativo de um isolamento Que seja um Pokémon E o que ele vai fazer E o que ele vai fazer É o que ele vai fazer E o tombofete Aí eu vim pra minha armada Deu o guard Parece que tô arrumado A linhação tá ali lá pro outro lado então Vindo pra ver É o Leo tá tendo que curar Ele tá tendo que curar E o pau do Estar no meio ali Então vou deixar ele passar Vou deixar ele passar Vou ficar distinto Vou fingir que pular e voltar Lá não né Quando vem pular Vou sentar ele pra ele lá Tá ali Eu vou pular aqui mas acho que vou tomar o vídeo Não Eu vou pular ali de novo mas Aqui eu vacilei Acho que eu vou tomar o vídeo Não sei o que eu vacilei Eu vou sair fora daqui Parece que eu vi um zumbi ali Não acho que a gente tem um palace Então Ele vai me atrapalhar Então eu vou sair fora Bom ali Não veio mais pra mim Parece que eu peguei alguém Eu vou Já o gerador daqui foi feito Não tem nada aqui nessa área aqui Eu vou pegar a cilinha ali Vou me curar Ah É Aqui também estão chegados os objetivos Ah O ideal seria Se usar a seringa Ou se tivesse no seu segundo Depois do seu segundo gancho Ou no ultimo entendeu Aqui são 5 baús né Seringa Ou 4 não sei Aí o ideal seria Você fazer Ou no segundo ou no terceiro gancho Ou no segundo ou no terceiro gancho no ultimo gancho, no terceiro gancho lembrando né, esse é o meu modo de pensar vou voltar para o girador aqui, vou tentar fazer o outro e ele está aqui primeiro tomou as patadas lá e as garminhas estão acho que ele consegue segurar um pouco até segurar o caponto eu estou lupando aqui vou segurar aqui vou segurar aqui ele vai tomar ali é vem por dentro tá bem rápido né depois da atualização acho que ele vai estar morto e eles voltaram até só o tritmético e eu vou ver que está está manchinho não gosto de me curar mais é o zumbi está ali naquele que parte que ele tem um gerador ali tem um gerador lá no fundo, estou surto tanto barulho dele é está alto o barulho está bem encantado vamos ver está olha lá os dois me viram os dois me viram a zumbi a zumbi ele está vindo ele está vindo ele está vindo ele está vindo para cá mesmo vou se botar soltei aí deixou ele no chão ele vai vir comigo eu vou tentar baita ele aqui e vou voltar não consigo não porque ele me viu ali na janelinha eu vou para ele eu vou para ele então vou ter que sair de fora vou limpar essa é lp não sei se é lp não deu é lp não sei se é lp ele ficou lá não sei porque ele ficou lá agora ele está vindo vamos voltar para lá nossa quase pegou acho que ele está aí e esse Richard vai ter pegado não sei se é lp zumbi saiu daqui zumbi voltou então eu vou cair o Renato está ali o Renato está vindo não sei quem tem que fazer não sei quem tem que fazer o Renato está ali o Renato está vindo o Renato está vindo está ali o Leon e a Nil está aqui perto ele vê o Leon e cara é pela sincronia dos efeitos os dois estão em carro o Renato está vindo é o Leon está vindo é o Renato está vindo e a Nil está vindo e o Renato está vindo eu não preciso olhar para trás porque eu vi ele a luz vindo dele e o Renato está vindo então eu vou sair fora daqui a Nil está ali por isso a gente faz o último gerador ela está ali cara eu acho que eu vou tentar salvar ela na Lanterna vamos ver se está bom tem um zumbi ali o zumbi vai atrapalhar ela não sei se eu sei ver esse zumbi é que está vindo para cá ele saiu do loot bom ela caiu ali eu vou tentar não sei nossa que Lanterna mentirosa bom ali a Lanterna como se fosse ver eu errei é a Lanterna mas eu acertei o tag eu fiz o tag eu fiz o tag eu fiz o tag e ele errou ele foi mais que eu ali na Lanterna a Lanterna foi da a Lanterna foi da a minha bat mas eu acertei o tag ele quebrou a parte eu vou para a chefe eu caio a Lanterna eu fui eu fui mas é isso ai bom eu acho que eu vou de americanas que é base não eu não vou agora quem pode tocar de gancho comigo é a minha ou o Globino e ver o 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